Meu nome é Dário de Souza, sou de Moçambique, trabalho para a LAMBDA, a Associação Moçambicana para a Defesa das Minorias Sexuais. Meu nome é Sabino Niantum, trabalho para a LAMBDA, uma associação LGBT para a defesa dos direitos humanos dos LGBT, de claro, pessoas. A LAMBDA pretende cada vez mais ocupar espaços a nível da advocacia, tanto regional em África como internacional, porque entendemos que a questão da orientação sexual, a questão da identidade de gênero são questões para ser discutidas ao mais alto nível. Então, estar aqui permite-nos conhecer exatamente os processos, permite-nos ter uma abordagem mais profunda sobre estes processos e acredito que vai ser muito importante para o nosso trabalho em Moçambique. Então, estivemos aqui a participar naquilo que foram as principais sessões de plenária, mas também participamos em encontros laterais. E é nestes eventos onde podemos acompanhar aquilo que são os diferentes contextos da situação dos direitos humanos. Bem, como dizia, a nossa participação é de extrema importância, sabendo que são estes lugares onde pode-se influenciar ao mais alto nível. Talvez até sublinhar que o pequeno, se não o grande sinal em relação à nossa estadia aqui nas Nações Unidas é a falta da missão, a ausência da missão de Moçambique, porque achávamos que seria uma oportunidade ímpar para podermos nos engajar, interagir com a missão moçambicana e, de certa forma, até influenciar algo de positivo. Em relação ao lugar em si, bem, foi uma boa oportunidade. Podemos ver o cenário, o espaço, onde os grandes acontecimentos, do ponto de vista da advocacia, acontecem a nível global. No entanto, temos uma pequena, se não grande, relutância em relação aos acessos. Porque, para nós, como uma organização muito dependente e sem grande capacidade, do ponto de vista financeiro, foi um exercício que tivemos que esticar um pouco, como se diz, a corda, para podermos estar presentes aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL